Olá, bom dia, meu amado e minha amada. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a toda a sua família. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos orar com fé para você receber a resposta de Deus na sua vida. Nessa manhã, o Senhor vai te abençoar com um milagre que você está esperando há tanto tempo. Se você pediu com fé e tem colocado os seus pedidos no altar do Pai, nessa nossa oração, o Senhor vai derramar as suas bênçãos de restauração, de prosperidade e de cura para todas as áreas da sua vida. Então já deixe nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos orar por você. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva agora. Curta e compartilhe essa mensagem e leve a Palavra de Deus para mais pessoas. E profetize com toda a sua fé essa frase, no nome de Jesus. Senhor, faz agora o teu grande milagre em minha vida e me abençoa, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2023. E vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós estamos aqui para aclamar pelo teu grande milagre em nossas vidas. Pai querido, nós rendemos graças a ti, pois tudo o que temos provém do Senhor. E só a tua misericórdia é que nos tem sustentado até hoje. Pois tudo o que passamos, meu Deus e todas as lutas que enfrentamos foi pela tua permissão. Porque o Senhor nos carregou no colo quando não pudemos andar. Todas as dificuldades e obstáculos do caminho e todos os levantes do inimigo. O teu poder nos tornou mais fortes e a tua graça nos renovou. Oh, Pai querido, então vem agora sobre nós e derrama o teu Espírito Santo. Fortalece as nossas fraquezas, traga a tua sabedoria e preencha a nossa alma com a tua coragem e ousadia. livra-nos das forças do mal e nos afasta das armadilhas que fizeram para nós. Levanta-nos, Senhor, quando nos derrubarem e nos traga as tuas armas de poder, para podermos enfrentar o inimigo de pé. Pois queremos marchar pela tua verdade, lutar pela tua justiça, meu Pai, e entregarmos o nosso coração para espalhar a tua paz para todos que quiserem conhecer a tua palavra. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que derrame as tuas bênçãos sobre nós. Pois precisamos vencer essa batalha e receber o teu grande milagre. Tenha a misericórdia de nós, Senhor, e nos conceda o teu perdão e a tua graça. Pois a carne é fraca, meu Pai, e as tentações querem nos tirar dos seus caminhos. Então não permita, Pai querido, que as forças do mal levem embora a nossa comunhão contigo e que nos impeçam de orar para ti. Fortalece-nos, Senhor, e mostra que está conosco e que nada vai nos afastar da tua presença. Fecha a boca do inimigo, meu Deus, que só destila mentiras sobre nós e destrói com todas as suas ciladas. Afasta-nos, Senhor, daqueles que nos invejam e que lançam setas de ódio para nos ferir. Protege-nos de todo perigo escondido e de toda falsidade. Não nos deixe confundidos, meu Pai, e nos revela a verdade escondida por trás dos enganadores. Ajuda-nos, Senhor, a viver pela fé, na certeza da tua providência para nós. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, a tua palavra hoje nos diz, em Isaías, no capítulo 13, versículo 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, esse é o caminho, siga-o. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós queremos ser conduzidos por ti, para receber a tua orientação para tudo o que fizemos. Mostra, Senhor, o caminho que devemos seguir, e nos ensina como tomar as melhores decisões. Diga, Pai querido, para qual lugar os nossos pés nos levarão, pois precisamos ouvir a tua voz. Não queremos fazer nada que não seja direcionado por ti, pois precisamos ser guiados pelo teu Espírito Santo. Coloca-nos, Senhor, no caminho certo, e seja o nosso abrigo e a nossa luz na escuridão. Seja o nosso refúgio, meu Deus, e a providência nas horas mais difíceis. E seja a nossa fortaleza e a nossa salvação. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil caíram ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos viver pela fé, confiantes do teu grande milagre em nós. pois somos teus filhos e buscamos a tua presença em nossas vidas. Somos guiados, Senhor, pelas tuas verdades e esperamos pelas tuas promessas para nós. vivemos para cumprir a tua vontade e fazer o teu reino e a tua justiça. Então toca sobre a nossa cabeça, Pai querido, e derrama o teu azeite sobre nós. Sara todas as nossas feridas, abençoa a nossa família e reconstrói o nosso lar. Traga o sucesso para a nossa vida profissional e financeira. Concede um emprego, Senhor, para quem se encontra desempregado. Reestrutura a nossa família e faz os nossos sonhos e realiza todos os nossos projetos. Renova as nossas esperanças, meu Deus, e traga o teu grande milagre para nós. Pois tu és o nosso Deus de milagres. Tu és o nosso Deus impossível e realiza o impossível em nossa vida. Agradecemos a ti, Pai querido, de todo o nosso coração. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto